Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a última queda que classificou a gente pro presencial da Pro League. Lembrando que a primeira queda da última fase eu mostrei ontem, né? Então o vídeo anterior é esse, vocês podem ir assistir, que vai estar a primeira queda. E agora a última queda que fez a gente se classificar e passar pra fase final, beleza? Então é isso aí, vou estar mostrando pra vocês a segunda queda. Quem não viu, vê lá o vídeo anterior a esse. Agora ou depois, tanto faz, mas vê do mesmo jeito, beleza? Então vamos lá. O que que acontece? Na primeira queda, quem viu e assistiu o vídeo anterior a esse, a gente iria cair em Brasília, mas caiu muita gente com a gente, beleza? Caíram lá porque a gente estava na terceira e na quarta posição, então a gente tinha que morrer primeiro pra dar oportunidade a outros passarem a gente. E também pra fazer kill, também que é a maior hipótese de fazer kill, porque kill é ponto e precisa de matar muito. A gente ficou esperando pra ver, né? E viu que ganhou novamente uma galera em Brasília, então nessa a gente decidiu mudar a call. A gente foi cair em central, beleza? A gente foi mudar a call, foi cair em central, uma call diferente, pra eliminar o que os 4 que estavam caindo lá, fazer umas kills e começar a correr atrás da pontuação que a gente precisava pegar. Porque a gente ficou mal na primeira queda, a gente precisava com 35 pontos de diferença pra se classificar e deu ruim e a gente acabou que perdeu o ponto demais. Vamos lá, tamo caindo aqui na central e tem um time caindo ali com a gente, a gente vê ali 3 ali em cima e um caindo em outro canto, que no caso ele foi pra direita. Peguei a primeira arma, procuro ali pra rajar, né? Pra ver se eu consigo matar no paraquedas, mas eu não tive visão alguma. O Vini, nesse momento, ele começa a atirar nos caras, dá uns tirinhos, ele tira um dano ali, ele teve visão e ficou rajando nos caras, né? Essa era a partida, galera, que era o seguinte, se a gente não ficasse entre os 3, se a gente não desse boiar, a gente, eu acho que, não, a gente tinha que dar boiar. Acho que dava pra ficar em segundo lugar, segundo lugar a gente já passava, então a gente tinha que buscar o segundo lugar. E o que que aconteceu? Enfim, meu time morreu e aí complicou um pouco, mas, vamos lá, a gente buscando a classificação. É, lutamos a central, o Braddock pega nesse momento um carro e vai pela direita, porque ele vai fazer uma distração pra gente conseguir subir, beleza? E ele ser o foco, e no momento que ele já vai pra negativa, a gente já combina de subir, a gente começa aí a correr atrás aí pra subir a escada. A gente se separa, eu avisto os caras ali em cima ali, ó, e já dei a calca que ele tá nesse prédio aí, e eu fiquei marcando ele. Nesse momento, eu tenho um cara aí na direita, ele me dá uma rajada, ele quase me dita, mas por pouco eu não morro. Já começa a rilar kit, Vini e Coringa já estão se atirando nele, e o Braddock tá longe procurando o último membro do squad. Isso foi um problema que podia ter dado aí nessa parte. Nesse momento, o Vini cai, já chega o Coringa, já derruba ele, e a gente vai salvar o Vini. Vou ficar procurando pra ver se não tá vindo ninguém. Ah, ele chegou. E aí tem o primeiro, já finalizamos. A gente me dá FD. Veio o segundo ali já. O Coringa caiu, mas o Vini já derrubou ele, eu já cheguei, já finalizei pra não dar mole. E eu no momento tô marcando aí o pessoal que vem de Fire, e é provável que venha o squad, né, no caso veio. É porque, tipo, dá pra ter uma noção, né, mano. Se eu olhar os lugares assim, você imaginar onde tem alguém. Então é bom marcar aí, esperar se fechar, porque como ia fechar pra cá, de qualquer jeito, eles teriam que vir, né, se tiver. No caso teve, e eles vieram, fizeram, tipo, tudo o que era previsível, né. Muita tensão agora, galera, essa hora é muito... Essas horas fazem um silêncio no jogo aqui, tipo, tu vê todo mundo tenso. Não é só um jogo, tá ligado? A galera fala, ah, Fire Fire te pede ser por isso, é só um jogo, mano. Você vê que não é. A emoção de jogar um campeonato, a emoção de jogar uma Pro League, uma semifinal. De ver a galera torcendo por você, né, dando tudo em você, mano. Mano, isso não tem preço, velho, isso é absurdo, velho. Vamos lá, vamos lá, toda a concentração é necessária. Marcando ali, esperando, ó, já vi gente ali, já passei a calma, já tinha passado antes a calma que tinha gente ali. Avisei que tava indo pra negativa, mas ele volta. Vamos lá, vamos lá, marcar e esperar, porque eles tem que vir por aqui, não tem por onde eles irem. Então, tô ali até agora esperando. Vamos lá, vamos lá, mano, vocês verem aqui que até assistindo eu fico tenso. Por que, mano, é um silêncio que fica na hora, sabe, de ficar pensando no que vai fazer. Ó, já avistei, já falei que tá indo pra negativa. Agora é hora de se preparar, o time já começa a se preparar, porque calma essa, ó. Tão indo pela negativa, a gente não pode deixar eles virem. Vamos lá, vamos lá. Essa partida, galera, que partida tensa, mano. Porque é partida dos nossos sonhos, né, galera? Imagina a gente é desclassificado, mano. É um sonho, mano. O Predok começa a rajar. Eu e Vini começamos a pôr a posição aqui no flanqueio. Na direita. O Vini já começa a abrir. Nesse momento eu já penso em ir. Eu vou pelo outro lado, vou com o Vini. Vamos embora, vamos embora. Vamos dar aquele flanqueio pela direita. O time ali do Predok e o Coringa já estão ali na frente, de linha de frente. A gente vem e pega pelas costas. Vamos lá pegar eles pelas costas. Vamos ver onde tá a posição deles. A posição de cada um já estão atravessando. Eu resolvo não atirar, porque pode fazer o Vini perto. Mas aí o Vini, a filha, eu rajo junto. O Vini no momento tá ali parado, ali em cima. E o Vini tava parado ali na estrada. Deu mole e mataram ele. Mas acontece, às vezes eu esqueci que eu tô sem gelo. E eu vou lá, ver se os caras eu vi um ali. Já, porra, já, rajo e deixei. Rajo e deixei. Agora é finalizar. Já, mob não perdoa. É assim mesmo. Embora nesse momento eu lembro que o Vini tem loot. Então, eu volto. Nesse momento a gente viu um drop. O Bloodhawk pede um drop bem na ponta da safe. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Mas, é o certo, né? O certo é você tacar o drop no cantinho do mapa. Mas a gente com três. Então, isso foi um pouco perigoso. Mas, como ele tava sem loot, teve que ser feito isso. Não tinha uma opção. Enfim. Então, a gente vai lá. Tá com a posição um pouco denunciada. E vamos aqui pela direita. Já estamos pensando em como a gente vai pegar a safe. A safe fechou bem mal. Eu começo a falar nesse momento pra galera ficar bem tranquila. Bem tranquila não dá pra ficar, né? Mas ficar mais tranquila. Porque tem só 18 vivos. Então, ou seja, é uma chance da gente ganhar. Não tá, tipo, impossível. Não tem tantos vivos iguais as partidas normais. Porque a galera caiu por tudo ou nada. Tanto indo pegar a safe, a gente já começa a se preocupar. Porque, na verdade, não tem muito o que fazer. Ali onde a gente tá, não tá safe. A gente vê que ali em cima do morro tem um drop ali. E, ou seja, já possa ser que tenha a gente ali. A gente resolve ir por baixo da ponte. Tenta pegar a outra parte de baixo. Mas o Braddock bota a cara, tipo, bem rápido. Pra ver se tem alguém. E, tipo, a gente vê que... Eles começam a tomar tiros. Tem o cara ali da direita, ali, ó. A gente tenta vir por cima, mas não tem como. É... E a gente vai, tenta ir por baixo. Olha só o que que deu, galera. A gente foi por baixo ali, ó, mano. É... Pra ver se tinha cara. E o Braddock começou a se rajar. Então, sem chance de ir por baixo. Até eu tomei tiro. Ali em cima do morro vê o drop. Então, possa ser que tenha gente. Eu falo pra galera. Galera, vamos por aqui mesmo. E que... Nem aí, mano. Se tiver cara lá, a gente mata. É a única opção. E a gente vai tentar ir por esse lado, né, mano. Vamos lá! É a partida que vai decidir se a Loud vai ou não vai estar presente no presencial, mano. Então, vamos lá. O Braddock já tá subindo. O mob vem ali atrás do Braddock. Logo em seguida, nas costas, vem o Coringa. E subimos aqui de leve. Mano, nessa hora tinha uns loot da hora aqui, mano. Se eu não me engano. Mas tinha uns loot, ó. Tá vendo? Não tem bagulho pra pegar. E tem cara ali embaixo. Nesse momento eu já vou e desço, mano. Eu nem sabia. Já vou descer ali pra pegar um cover. Começa a tomar atida ali debaixo. Já avisa a galera que não tem pra onde a gente ir. Porque tem cara na casa de madeira, tem cara na esquerda. E a gente não tá safe, mano. A gente ficou indo a total galinha aí. Então, vamos lá. Já fiz o gelo aqui. Já chamei o Coringa pro meu cover. O Braddock caiu ali. Mano, nessa hora vocês não sabem como que ele tem. Lá eu vou atacar o primeiro gelo. Eles continuam rajando o meu gelo. Esqueceram de mim. Depois vejam que eu passei. Eu ataco outro gelo. Já faço a fogueira ali. Rilo um pouquinho. Porque eles tão estourando o meu gelo. E pego a árvore. O que eu fiz aí foi muito bom, mano. Eu consegui meio que enganar os caras. Como se eu tivesse atrás do gelo. E me enganar a minha vida com fogueira. Ali vocês viram. Eles rajaram o meu gelo ali. Viram que não tinha mais ninguém. Achou que eu tinha morrido, provavelmente. Então meio que dei uma enganada neles. E com isso fez eles me esquecerem. E me deixar ali. Essa hora eu confesso que eu tava muito tenso. Porque, tipo assim. É muito tempo que eu não jogava o campeonato. E sabe o que é que eu tenho uma responsabilidade ali nas suas costas? Foi essa parte. Foi a responsabilidade que eu tive nas minhas costas. Porque, mano. Eu sabia ele que a gente tava na posição ruim. Nessa partida era a partida decisiva. Então se eu morresse ali, agora. Não ia ter mais do que eu fazia, mano. Sabe? Eu tinha enganado os caras. Mas eu ainda tava na dúvida. Se eles tinham me visto ou não. Nesse momento eu resolvo ir pra lugares mesmo. Me pegar assim e falar. Ah, vou morrer, mano. Ninguém tava acreditando. Mas todo mundo tava muito em silêncio. Nessa parte eu pego a água aqui, mano. Quando eu começo a passar. Aí a galera vê que não me atirar. A galera começa a gritar. Comemorar. E começa a sentir uma esperança. Praia ser eliminada. Menos um time. Vamos lá. Pegar o cobrilho da árvore ali em cima. Já consigo chegar aqui na árvore. Mas tem gente ali em cima. Eu decido pegar a arma. E tiro também a faca das costas. Porque tá aparecendo a árvore. Pra, tipo, não ter esse risco de chamar atenção. Mas já tinham me visto, né? Então eu tomo uns tirinhos. Não tem muito o que eu fazia nessa parte, né? Já tô bem mirado. E eu fiquei nesse momento tomando tiro dos dois lugares, né, galera? Nesse momento aí, então. Tô matando pra vocês. Tava muito difícil ali, né? Eu tava muito preocupado. Não sabia qual posição a gente tava ainda. Mas. Começaram a mirar em mim, né, mano? Começaram a mirar em mim. E eu ainda consegui, galera. Eu consegui segurar nessa partida. Até terceiro. Eu fiquei em terceiro. Se eu tivesse morrido ali junto com meus amigos. A gente tinha ficado em seis. Consegui segurar até terceiro. E mesmo assim. A gente ainda não sabia se tinha passado. Então ficou naquela dúvida. O pessoal ficou chateado. É, achou que não tinha passado. Mas no final, quando a gente recebeu a tabela. A gente viu que a gente tinha passado. Meu Deus do céu. Mano. Não tem como expressar minha felicidade, mano. Obrigado. Não tem como expressar minha felicidade. É, essa hora aí. Vai fechar aí agora. E eu vou. E morro. É, não teve o que eu fazia. Mas. Ficamos em terceiro. E passamos. Então, loud classificado. Vocês não sabem como eu vibrei, mano. Vocês não tem ideia de como eu vibrei. Eu vibrei demais, mano. Uma felicidade imensa que eu ganhava. Fui ver rápido quando com a posição que a gente tinha ficado. E a gente ficou em terceiro, né. Então a gente ganhou. Beleza. Deu boiar. É, queria agradecer muito a meu time. Meu time jogou demais, mano. Jogou demais. É, a galera ficou falando pra aumentar meus salários. Aquilo. Porque essa partida eu segurei. Mas, galera. Isso era o mínimo que eu podia ter feito. Porque eu tava vindo de umas partidas que eu tava jogando mal. Tava em má fase. A galera tava criticando bastante. Mas, enfim. Isso era o mínimo que eu podia ter feito pro loud. Então, loud já se classificou. Muito obrigado aí a todo mundo que apoia a gente. Faz o olho nas redes sociais. Agora é presencial. Agora é jogar a final. e representar o Brasil nos campeonatos na Pro League. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. E é isso aí. É nóis. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho